E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas pra os jogos do dia 4 de março de 2021, nessa quinta-feira, beleza? E antes de eu passar as análises pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Hoje eu selecionei os 3 jogos que no meu ponto de vista são as melhores partidas pra se apostar hoje à noite, né? E antes de eu passar as análises pra vocês, muita gente perguntou ontem sobre essa atadura aqui, o que foi que aconteceu, eu queimei a mão, né? Fazendo café, despejou aqui água quente e aí tá com algumas bolhas aqui, foi uma queimadura de segundo grau, né? Grande, mas tá diminuindo, quem me segue lá no Instagram viu o que aconteceu, postei a foto, postei o vídeo Depois se você ainda não me segue no Instagram, confere lá, beleza? O negócio é feio viu, só quem tiver coragem pra ver mesmo Começando aqui pelo jogo do Internacional contra o Pelotas, nós temos o Pelotas jogando dentro de casa, né? O Internacional vem pra essa partida depois de uma vitória em cima do Juventude E é importante a gente lembrar que o Internacional tá jogando com a maioria dos atletas sub-20, beleza? Sub-20 do Internacional venceu o Juventude na primeira partida na estreia É sub-20, mas ainda assim é um time de qualidade, né? O Internacional foi vice-campeão brasileiro O Internacional foi campeão da Copinha do ano de 2020 também, então os meninos do sub-20 do Internacional são caras de muita qualidade E eu acredito que do mesmo jeito que conseguiram vencer o Juventude, consigam vencer o Pelotas O Pelotas vem pra essa partida depois de um empate com o Novo Hamburgo E no meu ponto de vista, o Pelotas é inferior ao time do Juventude Então, seguindo a mesma lógica, minha sugestão de aposta vai no menos 05 Internacional, beleza? Isso no Campeonato Gaúcho No Campeonato Mineiro, nós temos a partida entre o Tom Benz e o Atlético Mineiro No ano passado, essas duas equipes se enfrentaram na final do Campeonato Mineiro E o Atlético Mineiro acabou se sagrando campeão em cima da Tom Benz Pra essa partida, o Atlético Mineiro continua com seus jogadores reservas Não tem os titulares, os titulares estão descansando Demitiu o treinador, o Sampaoli E aí vem pra essa temporada Mas o Atlético Mineiro, por mais que seja reserva, é um time de muita qualidade Se a gente for puxar o elenco, deixa eu puxar aqui Nós temos o Marrone Nós temos o Zarate Nós temos o Dodô O Igor Rabelo O Mariano O Rafael no gol E eu gosto muito desses jogadores São jogadores que provavelmente teriam espaço como titulares em outras equipes Mas como o Atlético Mineiro investiu pesado na temporada passada Então tem esses jogadores, esses reservas de luxo aí Pra essa partida Que vão estrear, que vão entrar em campo E que, lembrando que na última partida o Atlético Mineiro já venceu de 3x0 A equipe do RT Então, minha sugestão de aposta aí é vitória do Atlético Mineiro Mas as cotações estão baixas no momento Nós temos o menos 0,75 como linha Pra essa partida Então, é um jogo pra se esperar no live Pra se trabalhar no menos 0,5 Atlético Mineiro Beleza? E por último e não menos importante Nós temos aqui a partida do Campeonato Carioca O Rezende vai enfrentar o Fluminense Nessa partida aí O Rezende na temporada passada ficou na décima colocação Se eu não me engano E pra essa temporada vai tentar fazer uma campanha diferente Que tem um investimento ali do Lyon Desculpa E agora vai enfrentar o Flusão O Flusão fez uma excelente temporada No Campeonato Brasileiro Teve o Lucas Clara ali com Um dos principais zagueiros do campeonato E o melhor jogador da equipe do Fluminense Um zagueiro que tocou Tomou pouquíssimos dribles Não tomou nenhum cartão amarelo também Então, um cara de muita qualidade Mas que pra esse jogo Não vai ter a disposição O time do Fluminense Não sei nem porque eu estou falando dele Pra essa partida O Fluminense vai utilizar muitos jogadores do Sub-20 Do Sub-17 Do Sub-17 principalmente Tem dois jogadores que se destacavam no Sub-17 Passaram pro Sub-20 E depois pro time de aspirantes Que foi o Luan Freitas Zagueiro Que sempre é convocado pra seleção brasileira de base E o John Kennedy Eu já falei várias vezes Quando eu comentei sobre o Sub-20 Sobre o John Kennedy É um menino de muita qualidade Novo E que tem muita presença diária também Então É um time de qualidade Esse time do Fluminense Por isso que eu acredito que O Fluminense Por mais que não seja titulares Entra com ainda assim Uma equipe forte Só que no meu ponto de vista Vai faltar experiência Porque esses jogadores Que são contratados Pra essas equipes menores Na maioria das vezes São jogadores muito rodados Que tem experiência no Campeonato Carioca E como é o caso do time do Resende A questão da experiência Vai faltar pro time do Fluminense E outra coisa Que eu acredito que pode pesar também É a questão do entrosamento Então Sabendo desses dois pontos aí Eu acredito que Essas odds que foram colocadas No meu ponto de vista Estão muito esticadas Pra o Flusão Talvez se fossem os titulares Eu pegaria esse Menos 0,75 Mas como é a meninada O Sub-20 Sub-17 Boa parte até Sub-17 Esse mais 0,75 Resende No meu ponto de vista Tem valor Beleza? E essa é a minha sugestão de aposta Acredito aí Num possível empate Esse Resende mais 0,75 No meu ponto de vista É bem interessante Pra essa partida Beleza? Então essas são minhas Três análises Aí pros jogos de hoje à noite Internacional pra vencer Atlético Mineiro no live E Resende mais 0,75 Se você concorda Ou discorda Nas minhas análises É importante que você Deixe sua opinião Nos comentários Se você ainda não tem conta Na Waited Back O link pra ficar achado Tá na descrição Aproveita aí o bônus 100% Seu primeiro depósito E nos vemos No próximo vídeo Valeu Tamo junto E até a próxima